Boa tarde a todos, bem-vindo a essa sessão de capacitação do programa Boutique da Young America's Business Trust, YBT. Eu trabalho com a YBT, sou gerente do programa Eco Desafio e queremos dar para vocês nesse programa do Bootcamp, que serve como um recurso online para os empreendedores em toda a América Latina e o Caribe, para que eles possam aprender de especialistas, espertos em várias áreas de negócios, para que possam, os empreendedores, possam utilizar interação com especialistas para melhorarem os negócios, não só para o programa da Tica Américas, mas também, em geral, para ajudar a melhorar seus negócios. Temos a participação de um especialista, o senhor Cleberson Vieira, que vai falar um pouco mais sobre vendas, o cerne da venda qualificada. Um tema muito importante para os empreendedores, um tema que vários empreendedores nos perguntam para oferecer mais informação, mais capacitação. E conseguimos, com a participação valiosa do Cleberson, poder organizar essa sessão para os empreendedores. O Bootcamp faz parte de um programa da Tica Américas, que a gente foca, eu vou falar um pouco no final sobre isso, para convidar vocês a participarem também da Tica Américas. E o Bootcamp é a parte de capacitação que faremos até o final de dezembro. Teremos outros também, em português, espanhol e inglês, para que vocês possam aprender dos especialistas. E, começando com, agradecendo novamente ao Cleberson Vieira pelo seu tempo e sua vontade de compartilhar suas experiências, seu conhecimento nessa área, eu queria fazer uma apresentação breve do Cleberson Vieira, que é o diretor da Bala Academy. O Cleberson foi formado em administração de empresa, tem um MBA também, em gestão de pessoas, estratégias e negócios. Também com o curso de International Business, em Toronto, Canadá. Ele é multiplicador do trabalho pela OIT e a ONU. Também é um professor de pós-graduação, um consultor empresarial com experiência em implementação de novos negócios, cooperação internacional, negócios sustentáveis e o desenvolvimento de negócios inovadores. O Cleberson também coordena a Missão Canadá, que leva empreendedores para se conectarem com o Hub Canadense, e também ele é o diretor da Bala Academy no Brasil, que é uma academia canadense de empreendedorismo, se chama de imersão, aceleração no Canadá e imergimento para as startups. A dinâmica vai ser, eu vou dar a palavra para o Cleberson, ele vai fazer uma apresentação de 25 minutos, depois vamos abrir para perguntas e respostas. no seu sistema aqui, você pode ver que do lado do seu nome, você pode apertar a mãozinha para fazer perguntas, ou escrever as perguntas na parte de baixo. Questions. Então, agora eu vou passar a palavra para o Cleberson, que vai poder dar uma apresentação geral, depois a gente conversa um pouco mais com ele pessoalmente, para tirar dúvidas, fazer perguntas. Cleberson, eu só vou botar você como apresentador, um segundo, por favor. Ok. Você pode mostrar o seu PowerPoint, só vamos testar aqui. Ok. Aparece minha tela aí para vocês? Está aparecendo, perfeito. Obrigado novamente, Cleberson, pelo seu apoio, seu tempo, 15 minutos, até quando quiser, e depois a gente abre para perguntas e fazemos essa mentoria ao vivo, né? Muito obrigado, novamente. Perfeito. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite e por todas essas oportunidades aí e geração de conhecimento para os empreendedores. Bom, meu nome é Cleberson Vieira, como apresentado, muito bem apresentado ali pelo Rafael. Só faltou um detalhe, Rafael, ali na minha apresentação, é que talvez seja o mais importante, né? Além de toda essa parte acadêmica, o Cleberson é pai de dois meninos, um de 13 anos e um de 2 anos. Então, isso é o que é o grande motivador da minha carreira, digamos assim. Mas, enfim, eu estou muito feliz por estar aqui compartilhando com vocês os meus últimos 25 anos de experiência na área comercial e todo o meu background foi estruturado dentro do setor comercial. Houve um tempo até, confesso, que eu tentei renegar essa questão de ser um vendedor, mas eu não consegui. Porque isso, depois de entrar no teu sangue, é viciante sempre estar colocando e melhorando algumas técnicas de negociação. E hoje, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou um vendedor. Então, o empresário que quer ter sucesso, ele deve ser um vendedor. Se ele não for um vendedor, não tiver a todo momento vendendo a sua empresa, seja o seu produto ou o seu serviço, ou seja a imagem da sua empresa, ele não vai conseguir ir adiante. Ou seja, se a gente observar que todo o empresário de sucesso vende muito bem a sua empresa, a gente consegue entender alguns porquês. Então, o que eu trago hoje para vocês... Deixa eu tentar passar aqui a tela, que não... acho que travou. Rafael, consegue me escutar? Enfim, qual é o... Cleberson, me fale um pouco mais do profissional desse ambiente de venda. Então, é um profissional que deve lidar muito bem com a questão da competitividade, tem que estar muito atento às tecnologias, ao perfil do cliente, à infidelidade desses clientes, porque a concorrência e a competitividade estão muito maiores. Tem que saber lidar muito bem com as entregas. Só prometer aquilo que consegue cumprir, aquilo que consegue entregar. E, por consequência, desse mundo aberto, de toda essa questão da globalização, que já vem-se aí há mais de décadas falando na globalização, tem que estar atualizado. Se não estiver atualizado, a gente não consegue dar o próximo passo, porque o nosso cliente, ele está mudando. E o perfil dele é um cliente muito melhor informado, muito mais informado. E tem-se que lidar muito bem com essas informações, fazendo com que essa informação, ela circule em todo o sistema ao qual tu faz parte. Internamente, dentro da tua empresa, e também fazer com que essa informação chegue até o cliente. Fazendo esse acompanhamento, fazendo esse follow-up da tua carteira de clientes. Ou seja, não deixe o seu cliente sem um retorno. Mesmo que esse retorno não seja o mais adequado para o cliente naquele momento. Se ainda não tem um retorno para ele, ligue e diga, olha, eu ainda não tenho retorno, mas nós estamos analisando. Dê um prazo, olha, até tal dia, até tal data, eu consigo te entregar aquilo que eu te prometi. E faça, compra com isso. Ok? Sobre o círculo de vendas, sobre o funil de vendas, isso já é muito batido a toda hora. Para o profissional de vendas. Se você é um profissional já experiente da área de vendas, você sabe isso aqui de cor. Se você está pretendendo, está iniciando nessa trajetória de negociação, de venda, é uma matéria fundamental. Entender sobre a prospecção, como você vai gerar os leads necessários, como que você vai abordá-los para transformá-los em prospects e clientes, sondando os porquês que ele está procurando aquele produto, para que aí sim, você possa fazer a apresentação do teu portfólio, dos teus produtos e serviços. Pronto sempre para contornar as objeções que vão vir do teu cliente. Porque sim, ele vai ter dúvidas. Ninguém consegue fazer uma apresentação perfeita que não gere dúvidas para o ouvinte. E se encaminhar, enfim, para o fechamento da venda e deixá-lo bem alinhado com a questão do pós-venda. Então isso é uma matéria fundamental, muito batida e já sabida por vendedores experientes. E para quem ainda está começando, se intere mais sobre o funil de venda, sobre o círculo de venda, sobre esse circuito todo. Ok? É um profissional que deve estar sempre aprimorando os conhecimentos sobre produtos e serviços, entendendo o comportamento da sua concorrência, sabendo quem são, sabendo o que fazem, o que oferecem, a qualidade dos produtos, sabendo tudo sobre o seu concorrente. Ou seja, não basta só saber sobre o que você está vendendo, sobre a sua empresa, sobre os seus produtos. Você tem que saber o que o teu concorrente está entregando e quem ele é. Ok? O comportamento do consumidor, como a gente vive num mundo muito rápido, por conta das tecnologias que hoje existem no mercado, o comportamento, o perfil de consumo dos clientes está mudando, das pessoas está mudando. Ou seja, sempre você deve aprimorar esse conhecimento de saber o comportamento do consumidor, do seu consumidor. Assim como você deve sempre estar atento às novas técnicas de negociação e vendas para que tu possa atender esse novo perfil dos clientes. Assim como também a comunicação deve ser sempre evoluída, porque se o nosso cliente muda, a gente muda a forma que a gente se comunica com ele. Então, essa parte também é muito importante. A questão das relações humanas, ok? Porque para que você se relacione com diferentes tipos e gerações de clientes, você precisa sim entender como que eles pensam e como que eles se comportam para que você possa sim cultivar um bom networking com essas pessoas, com esses clientes. E assim como você deve estar sempre atento às suas atribuições, ao seu planejamento e assim poder evoluí-los. E não menos importante é conhecer muito bem a empresa a qual você representa, seja ela sua ou não. Saber da história da empresa, quais são os planos da empresa para o futuro, isso é muito importante para que você possa estar alinhado com os princípios e com o planejamento e com o plano da empresa. E aí, o que eu trago para vocês, nesse momento, para compartilhar, é algo muito importante para mim. É algo que eu evoluí nos últimos, praticamente, 25 anos de trabalho com vendas de trabalho na área comercial. No qual muitos fatores foram analisados nesses últimos anos, muitas técnicas de venda foram aplicadas, muitas delas deram muito certo, muitas outras nem tanto para determinada ocasião, mas, na prática, tudo foi posto na prática e testado ao longo de vários anos. E isso que eu trago para compartilhar com vocês são princípios fundamentais, no meu entendimento, para um bom desempenho de vendas, de negociação, de fechamento de negócios. E o resultado desse tempo todo de trabalho é esse. Onde a cooperação é muito importante para que a gente desenvolva bons negócios. A parte da ação, que é fazer todo o planejamento daquilo que deve ser feito. Apresentando sempre o melhor caminho, sempre a melhor solução para o teu cliente. e sendo o vértice de toda essa estrutura, onde em um lado você tem a sua empresa chamando pelos seus próprios interesses, e pelo outro lado você tem o cliente puxando também pelos seus próprios interesses. E o vendedor deve ser o vértice disso tudo, dando sustentação a todo esse conhecimento e essas atitudes que se deve ter para que consiga sim gerar mais negócios, gerar mais vendas. Na parte da cooperação, isso é muito básico, mas é muito importante a toda hora, a gente tem que praticar isso e evoluir esses conceitos e comportamentos. A gente deve cooperar com o nosso time de trabalho, a gente deve cooperar com os nossos colegas, os outros colegas, os colegas de outras áreas. Por que não cooperar com o seu chefe? Muitas vezes, muitas pessoas acham que o chefe é um carrasco, mas não, ele está ali para ajudar, ele está ali para remar na mesma direção que você. Então, coopere com ele, seja parceiro do seu chefe, aproveite o conhecimento que ele tem, ok? E coopere também com o seu cliente, porque o seu cliente é aquele que vai pagar o seu salário. Existem aí dez pontos, dez pilares da cooperação, são dez pilares escritos por um escritor chamado Lynn Fisher, e desses pilares eu destaco alguns aos quais, para mim, são mais relevantes. Então, num ambiente de cooperação, fique se você ganhar, mude se você perder. Configure alguma forma de reciprocidade para que a outra parte também colabore e coopere com você. Ofereça confiança. Confiança é fundamental em qualquer tipo de relacionamento, seja ele comercial ou não, certo? Use, crie pagamentos paralelos para criar e manter coalizões cooperativas. sejam pagamentos em dinheiro de recompensas econômicas, financeiras, sejam elas recompensas sociais ou recompensas emocionais. Utilize-se desse tipo de pagamento porque isso vai criar, vai criar, vai fortalecer esse elo da cooperação. E, para quem trabalha com gestão de grupos, gestão de times, de equipes, de gestão de pessoas, esse pilar número 10 é muito interessante, é muito importante. Divida pequenos, divida grandes grupos em grupos pequenos porque já é provado cientificamente que grupos pequenos tendem a ter um resultado muito melhor, tendem a cooperar de uma maneira mais harmoniosa. E aí, consequentemente, consegue fazer fazer com que vários pequenos grupos de trabalho inclusive cooperem entre si e aí você tem a cooperação do grande grupo. Na parte da ação é onde a gente inclui toda a questão do funil de todos os conhecimentos já adquiridos sobre funil de vendas, sobre o círculo de vendas e todo esse circuito de vendas. Mas é muito importante destacar, eu trago para destacar para vocês nesse momento coisas muito importantes. Tenha metas ousadas, traçar e planejar metas pequenas dá o mesmo trabalho que planejar metas ousadas. Se você quer ter um alto desempenho, não tenha metas mais medíocres. A questão do dress code eu trago aqui não para reprimir, mas sim para alertar. Esse é um fato muito interessante que diz o seguinte, diz muito sobre tenha o mínimo de tenha o mínimo de me fugiu a palavra, perdão, por exemplo, você tem que estar alinhado ao mercado ao qual você trabalha, ao mercado, ao cliente ao qual você atende e também aos princípios e a todos os princípios da empresa a qual você representa. Certo? Então, como por exemplo, eu se fosse um advogado seria muito estranho se eu me apresentasse num tribunal do júri vestindo camiseta, bermuda e chinelo. Isso não faz parte daquele ambiente. Mas, em contrapartida, se eu estivesse apresentando um projeto numa competição de startups, fazendo um pitch em alguma competição de startups, isso seria muito legal, muito bacana, muito descontraído. Então, tenha essa decência de saber como que você deve se apresentar em determinadas situações. Eu trago essa parte do dress code justamente como um alerta e não para reprimir. Certo? O humor é muito importante porque o cliente sabe quando você está mal humorado. O cliente sabe quando você está de bem com a vida. E principalmente pelo telefone também. Ele vai sentir a sua energia. e pessoalmente mais ainda a sua face. O seu semblante vai mostrar se você está disposto ou não. Então, mantenha sempre o bom humor. Mas cuidado para não fazer piadas, piadinhas, enfim. Isso não é legal. Exceto aquele famoso quebra-gelo. Até aí, tudo bem. Mas muito cuidado para poder dosar muito bem essa questão. Para não ser também taxado como inconveniente. Ouça, escute o seu cliente. Escute as pessoas. Escute muito e fale somente o necessário. Às vezes, falar demais prejudica e faz com que você perca uma operação. Prejudica e faz com que você perca uma venda. Então, fale o necessário. Certo? A gente tem que aprender a controlar a nossa boca. Certo? Por isso que nós temos dois ouvidos. Seja pontual. Parece muito básico. Mas tempo ou você ganha ou você perde. Então, respeite isso. E não é só o seu tempo que está em jogo. O tempo do seu cliente também está em jogo. Então, se você atrasar, você está perdendo o tempo seu e o dele. A parte da compostura é muito interessante porque ela ela diz respeito a uma série de fatores. A que eu mais considero é tenha compostura e não fale mal do seu concorrente. E se a gente for se a gente for condensar todos esses itens que eu trago na tela para você, não perca tempo promovendo o seu concorrente. Use o tempo a favor do seu produto, do seu negócio, da sua empresa e não a favor do seu concorrente. Então, tenha compostura e não fale mal do seu concorrente porque o cliente já estudou sobre você e sobre ele. Então, use o seu tempo precioso para falar bem do seu produto, do seu serviço, da sua empresa, seja persuasivo, ou você domina uma negociação ou você é dominado. Em que lado você quer estar? Se você quer fechar o negócio, você deve dominar a reunião, você deve dominar a negociação. E dentro dessa parte, e aí fica como uma dica, a gente vê às vezes muitos vendedores que insistem, 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 mas para que isso seja menos invasivo para o cliente, tem que ter um planejamento. E aí que está a diferença entre ser persistente e insistente. Ser insistente é chato. O cliente não vai gostar disso. Persista, mas com objetivos bem definidos. e nunca esqueça, sempre tem uma outra pessoa do outro lado negociando contigo. O lado humano é quase tão importante quanto o lado técnico. E em alguns casos, às vezes a forma com que a gente diz alguma coisa, às vezes é muito mais relevante do que o que a gente está dizendo. Na parte da ação, vocês podem utilizar dentre diversos passos e caminhos para criar um plano de ação eficiente. Eu trago aqui sete passos para criar um plano de ação eficiente que vão desde saber aonde você quer chegar, quais são os objetivos daquela determinada ação até o acompanhamento, o follow-up de todas as ações que são necessárias com uma determinada frequência. E para que você consiga fazer esse plano, você pode utilizar algumas ferramentas muito comuns na área de administração e gestão de recursos que são o PDCA e ou o 5W2H podem te ajudar com muita tranquilidade para que você possa montar o teu plano de ação. A parte da solução. A parte da solução só tem um caminho, somente um caminho, é entender o problema do teu cliente. Escute o que o cliente tem para te dizer. Entenda por que ele está pretendendo comprar o teu produto ou o teu serviço. Entenda qual vai ser a aplicação, de que forma que ele vai aplicar o teu produto ou serviço. Sabendo os prazos, para quando que ele precisa daquilo que tu está tentando vender para ele, ou daquilo que ele está tentando comprar. Entenda isso tudo. Entendendo isso, você vai conseguir vender para ele o que ele precisa e não o que ele quer. E é esse o fator que faz a diferença em uma venda qualificada. Entenda o problema do teu cliente. Porque se ele comprar algo que ele quer, pode ser que depois gere uma insatisfação, porque talvez aquilo não solucionou de fato o problema que ele imaginava ter ou que ele queria solucionar. Então, vendo o que ele precisa e você vai ter um cliente mais satisfeito. Consequentemente, você vai conseguir fidelizar ele com mais tranquilidade. O vértice. O que é um vértice? O vértice é um ponto de intersecção entre duas retas. Então, seja o vértice de sustentação entre o cliente e a empresa, ou seja, seja o ponto de equilíbrio entre esses dois entes, de um lado você tem empresa, do outro lado você tem o cliente, cada um querendo puxar para os seus próprios interesses e no meio você tem quem? Você tem você, que é o vendedor. Se esse profissional conseguir encontrar o vértice, que é o elo de ligação entre a empresa e o cliente, você vai conseguir fazer uma venda bem feita, uma venda qualificada e vai ser referência para ambos. O seu cliente vai te respeitar e vai ter confiança em você para fazer outros negócios e por outro lado a empresa também vai confiar ou você é um ótimo profissional, você consegue extrair o que nós temos de melhor para vender para o nosso cliente, isso é fantástico. Então, seja o vértice de sustentação entre o cliente e a empresa e será referência para ambos. E de uma forma mais resumida, mais clara, o que eu compartilhei com vocês como boas práticas de uma venda qualificada, o que eu chamo também do cerne de uma venda qualificada é a cooperação, ação, a solução e o vértice. Isso tudo, esse método eu chamo de CASV. Cooperation, Action, Solution and Vertex. Nunca, nunca pare de procurar maneiras de melhorar o seu processo de vendas e não tenha medo de dizer que você é um vendedor. Não tenha medo de ser um vendedor. Eu gostaria de agradecer então a todos que escutaram até o final. Esses são os meus contatos, gostaria de ter um pouco mais de tempo, mas a gente pode seguir as conversas, vocês podem me adicionar nas redes sociais por Cleberson Vieira ou arroba Cleberson MV ou me mandando um e-mail. Estou 100% à disposição para a gente poder evoluir, compartilhar e gerar mais negócios. Ok? Estou à disposição se vocês quiserem fazer perguntas nesse momento. Excelente, muito obrigado. Cleberson, deixa aí os seus contatos um momento também para o pessoal anotarem. Obrigado realmente a pessoa qualificada com você para compartilhar essas dicas. vamos estar compartilhando esse vídeo como comentei. Está sendo gravado para todos os empreendedores que fazem do TIC Américas também e esse vídeo vai estar gravado no site do Bootcamp do IBT que eu vou mostrar depois também o link. Aqui abrimos para perguntas se tiverem perguntas podem do lado do seu nome aqui no sistema pode apertar a mãozinha ou se não podem escrever embaixo a parte de questions perguntas também a sua pergunta vamos esperar uns minutos para ver quem tem perguntas no momento aqui eu estou recebendo aqui deixa eu anotar aqui um segundo ok então uma pergunta como dividir decidir como dividir os canais de vendas tem vendas online em linha e presencial como é sua sugestão de como dividir porcentagem de vendas online e presencial muitos empreendedores no programa com desafio programas de tem produtos de tecnologia ou talvez uma escala menor como podem dividir esses canais suas sugestões excelente pergunta excelente pergunta Rafael bom primeiro primeira coisa que tem que entender o perfil do teu cliente quem é o cliente qual é a persona no caso de quem trabalha com tecnologia então quem é a persona do teu negócio qual é o teu perfil do teu comprador se ele tem um perfil mais tecnológico você vai ter uma venda feita por canais digitais você vai ter um percentual maior do seu canal online talvez 100% quem sabe tudo vai depender exatamente da tua definição da definição da tua persona agora se tu for lidar com se o teu público alvo se a tua persona for um baby boomer por exemplo uma pessoa idosa tu usa um canal online não vai adiantar muito praticamente nada a não ser que tu foque nas pessoas que estão em volta dos idosos pra que leve a informação mas aí tu não vai estar levando a informação pra tua persona certo então é um assunto que tu vai ter que sentir muito bem o teu mercado sentir muito bem qual é o perfil o perfil de consumo do teu cliente final pra que tu possa a partir daí fazer o teu cálculo pra saber aonde que tu vai investir mais os teus recursos se é nos canais online ou se é nos canais offline excelente obrigado pessoal tô aqui me identifico muito também quem aqui pergunta aqui quem quem não gosta de vender como é que você soluciona isso na empresa se a pessoa se empreendedores não gostam de vender qual a sua sugestão para os empreendedores que não gostam de vender podem resolvem isso isso é muito comum eu conheço várias pessoas talentosíssimas inclusive do meu círculo de convivência e que também tem inclusive muitos externos nessa questão olha eu faço muito bem o que eu sei fazer o que eu eu tenho um talento X mas só que eu não consigo vender alguns dizem eu não gosto de vender outros olha eu não consigo vender a venda ela é ela é você não nasce vendedor isso é uma prática é um tem que praticar dia a dia e a melhor escola o melhor curso de vendas é na prática onde você vai aprender com as vendas que você perdeu o que você tem que fazer para melhorar para quem é empreendedor vocês têm dois caminhos um é apostar mais nesse caminho e tentar vender tentar se superar e tentar se desbloquear para essa comunicação de vendas ou vocês têm que encontrar um sócio que saiba fazer isso muito bem só tem esses dois caminhos porque se você não tiver um sócio que faça essa parte muito bem por vocês dois ou se vocês não evoluírem é melhor vocês nem empreenderem porque empreender ainda mais nesse ambiente tecnológico seja em startups enfim você tem que saber vender o seu peixe já começa se a gente tiver aí falando do ambiente de startups o que é um pitch um pitch é o momento que você tem para vender o seu projeto a sua ideia se você sabe fazer isso você vai saber vender excelente esse ponto é importante a gente fala muito com os empreendedores que fazem parte do programa tem uma equipe que podem se complementar habilidades para alguém que gosta de fazer negócio que gosta de vender que tem essas habilidades mas uma pergunta assim dão um follow up então como é que alguém pode aprender a vender também tem recursos tem ferramentas onde é que eles poderiam buscar mais informações sobre além da informação que você já também apresentou coisas práticas para eles irem aprendendo também como empreendedor certo é um tanto quanto complexo mas de certa forma mas também acaba sendo simples basta você entender o seu produto e ter muita vontade então o básico para tu ir avançando nessa esses atributos de venda é ter vontade é ser persistente então isso é uma questão de comportamento isso é uma questão de mindset se você quer você pode agora se você não quer não tem o que faça entrar não tem o que faça mudar da noite para o dia você tem que querer você tem que ter vontade de aprender e de mudar principalmente nessa questão de saber exatamente os momentos certos de fazer as intervenções como que você vai expor para o seu cliente que você não consegue fazer tal entrega enfim hoje por exemplo eu falei para um cliente ele queria uma entrega para um determinado período e eu disse olha em determinado período na data tal eu não consigo eu prefiro não te vender do que te fazer uma promessa somente para a gente fechar o negócio então vou ser bem transparente contigo e vou te dizer olha não consigo te entregar na tal data é o que que acontece nesses casos quando tu já fez todo o trabalho é conforme lá as minhas primeiras telas que eu apresentei é de como da comunicação de entender o produto de como colocar isso para o teu cliente de como apresentar o teu portfólio a tua solução o cliente vai entender e é muito provável que ele vai fechar contigo só que isso isso é uma prática as primeiras vezes você talvez não vai conseguir fechar mas não desista seja persistente pratique analise aprenda com cada venda perdida cada venda perdida é um curso converse com as pessoas que com as pessoas que tem um desempenho melhor que o seu converse com quem você conhece que venda muito bem que faça isso de uma forma profissional ou que faça melhor que você então uma outra alternativa tenha referências tenha mentores que possam ir ajudando você a desenhar esse caminho consegui responder não perfeito isso mesmo e empreender também como aprendizado aprendizado contínuo então não faz mal você ser um empreendedor começando agora ou já empreendedor de 20 30 anos sempre tem como empreender e as tecnologias vão mudando aprendizados diferente tipo de conhecimento vão mudando então é importante continuar aprendendo sempre tem cursos tem eventos que você pode ir também para aprender essas habilidades no momento não temos mais perguntas só para encerrar antes eu quero botar só o site aqui um segundo para que todo mundo pode também ver um pouco mais conseguem ver sobre o site para registrar ticamericas.net o Eco Challenge Eco Desafio está tudo lá em português em inglês concentrado no site o site do YBT é o ybt.net pode seguir nas redes sociais esse recurso oferece através do programa vamos ter várias capacitações espanhol e inglês e em português esse ano e vai estar gravado no site do YBT então você pode voltar essa apresentação e passar para os seus outros colegas e sua equipe das empresas nesse momento terminamos não temos perguntas você tem algumas últimas palavras sabedoria que quer passar ou se não a gente vai continuar esse vídeo com todos que já registraram e eles podem entrar em contato com você diretamente se tiverem uma dúvida ou com a gente também não tem problema certo primeiramente gostaria de agradecer a toda equipe do TIC Américas inclusive a você Rafael pela condução dos trabalhos de hoje convidá-los para que apliquem para os concursos os desafios do TIC Américas o Eco Challenge e os demais e como uma mensagem final eu gostaria de dizer para vocês não tenham medo de tentar e não tenham vergonha de vender não tenham vergonha de dizer que vocês são vendedores certo é isso que eu deixo como uma mensagem final não reneguem aquilo que vai aquilo que vai ser o diferencial aquilo que vai dar o up nos seus negócios que é a venda muito obrigado não isso e sem vender nenhuma empresa vai crescer então esse ponto não tenha medo tem que vocês vão aprendendo na prática como o Cleberson falou eu queria também reforçar durante esse processo do programa a gente tem avaliações de jurados e o Cleberson é um dos jurados em linha que a gente tem o privilégio de ter para participar também como jurado então aproveitem dessa oportunidade como pessoas como Cleberson especialistas nessas apacitações para sempre melhorar o modelo de negócio e melhorar crescer o seu negócio com as dicas que esses especialistas estão dando então muito obrigado novamente a todos a audiência e a paciência e a participação e a gente está em contato também por e-mail qualquer coisa ou redes sociais e com o Cleberson também tenha um ótimo dia muito obrigado a todos obrigado